Fala aí fãzinho, fala aí fãzinha, filme de terror, franquia de filme de terror, franquia Conjurem, Conjurem, eu já falo pra vocês, esse filme, Freira 2, Freira 2 chegando por aí, fala aí fãzinho, fala aí fãzinho, eu sou o Lex, a gente fala bastante de filme de terror aqui no canal, você se inscreve, você gosta da Freira, gosta de Valac, você se inscreve aqui no canal, se inscreve, compartilha, compartilha Valac com teus amigos, a gente não conseguiu gravar, a gente não conseguiu gravar no cinema, tava tudo amaldiçoado no cinema, tem alguns cinemas aqui no Rio que não tão deixando a gente gravar lá, a gente quer o cartaz bonito pra vocês, mas tem que vir aqui, fora dos bonecos amaldiçoados, Freira, Freira 2, Valac, Valac 2 chegando ao cinema, ó, primeiro filme, primeiro filme, Freira 1, as três etapas da atividade demoníaca, as três etapas, a infestação, a opressão e a possessão, a infestação, a infestação, a opressão e a possessão, a gente tem o French, o French que sobreviveu na primeira história, e ele é o todo possuído dessa história aqui agora, Valac, o invasor, o profano, o marquês das serpentes, volta pra essa história, Freira amaldiçoada, volta pra essa história, tem artefato, primeiro filme, tinha um artefato lá de Jesus, sangue de Jesus, aqui a gente tem os olhos de Santa Luzia, os olhos de Santa Luzia, que é o artefato religioso, que vai ajudar nessa história, Freira 2, Freira 2, Freira 2, a gente tem Thaís Safarmiga, Thaís Safarmiga, a freira corajosa lá da primeira história, ela tá na Europa, o French tá na Europa também, os dois, estão em lugares separados, mas começam a acontecer as coisas, como é um padre lá, pega fogo na igreja, fecha a igreja que o padre tá, e tem um colégio, tem um colégio de menina, colégio de menina, o que já traz pra gente um tom diferente do primeiro filme, primeiro filme, lá o mosteiro, uma coisa meio draculesca, castelo, várias assombrações naquele castelo, naquele mosteiro, aqui não, aqui é um colégio de menina, uma igreja, já foi, já chegou a Valac lá, e tem um colégio de menina, que o French tá trabalhando lá, o Maurice, o Maurice French, Jonas Bloquet, que a gente já viu no primeiro filme isso, que ele tava contaminado, contaminado, a cruzinha, a cruzinha no pescoço dele mesmo, tava contaminado, e as coisas começam a aparecer aonde ele tá, a Valac começa a aparecer aonde ele tá, melhor do que o primeiro? Assusta mais do que o primeiro? Função de filme de terror? Te dá susto, o primeiro te dá mais susto, o primeiro te dá mais susto, é um estilo de câmera, James Wan, James Wan produtor aqui dessa história, primeiro tinha susto toda hora na tua cara, toda hora pipocava um susto na tua cara ali, estilo do James Wan, as pessoas até riram um pouco pro primeiro freira, o primeiro filme, a galera até gargalhava, porque era susto toda hora na tua cara, esse filme ele demora um pouco mais, ele demora, ele vai lá, mostra o Maurice, mostra a Irene, apresenta mais personagens pra gente, a gente tem a Storm Raid, eu adoro a Storm Raid, eu adoro, ai meu Deus do céu, eu adoro a Storm Raid, eu adoro, adoro, tava em The Last of Us, tá em euforia, eu adoro ela, é uma freira, a freirazinha rebelde, não quer se confessar, não quer se confessar essa freira, fuma cigarro, fumando cigarro, e vira amigona da Thaisa Farmiga, a freira Irene, a freira Irene, e aí meu irmão, a Valac começa a brotar, Valac brotando, assustando as crianças, não tem maldade com as crianças ali, não tem tanta maldade, tem uma hora que ela pega as crianças, bate na parede, mas não matou criança nenhuma, a gente viu Demeter agora, o filme do Drácula, o Drácula mata a criancinha mesmo, levanta no alto e mata a criancinha, aqui a Valac nesse filme não matou nenhuma criancinha, não matou, matou o padre, deixou até um garotinho vivo lá, o garotinho trabalhava na igreja, não matou nenhuma criança, ou seja, não é tão, tão maléfico assim. As perseguições ali dentro, Valac saindo das revistas, o mural, tem no trailer, as revistas na parede, formam a Valac, ela sai do quadro da parede, efeitos interessantes, efeitos interessantes, mas o primeiro filme, ele te dava uma metralhadora de susto, uma metralhadora de susto na cara da gente. É, Thaísa Farmiga, agora nesse filme ela não tá mais tão parecida com a irmã, ela tá ficando mais velha, elas estão ficando um pouco mais diferentes. Jonas Bloquet é o contaminado, ele é o vilãozão da história, né, acaba sendo o vilãozão da história, a Valac é vilã também, Valac é vilã, mas ele é o vilãozão da história, porque ele é possuído, ele corre atrás de todo mundo, malvadão, quer matar as pessoas, e a Stormy Raid tá linda, a Stormy Raid tá muito, mas muito, mas muito linda. Muda a direção, Michael Chaves é o diretor, que dirigiu Chorona e dirigiu Invocação do Mal 3, esse filme já puxa, finalzinho dele, sem nem a pós-crédito, puxa a gente pro Invocação do Mal 4, o casal Warren aparece lá. Michael Chaves agora é o diretor, temos James Wan na produção, James Wan faz o roteiro, junto com o mesmo roteirista do primeiro filme, o Gary Dauberman, e botou mais roteirista, e mais roteirista nessa história. Vamos lá no quesitos técnicos, né, temos seu Marco Beltrame na música, compositor famosão, seu Beltrame, compositor, música boa na história, a fotografia é o mesmo fotógrafo de Invocação do Mal 3, ou seja, o diretor trabalhou com ele, traz esse fotógrafo pra cá, boa fotografia, apesar que o filme é um pouco escuro demais, mas o primeiro também era muito escuro, o primeiro filme também pegava o ambiente escuro, bom CGI, é diferente, a gente tem coisas que a gente não viu no primeiro filme, a aparição da Freire diferente nessa história, muda bastante a fotografia, mas o ritmo dele, o ritmo de montagem, o ritmo de edição, ele acaba que fica um pouco mais lento. Colocamos um bode na história, colocamos um bode, três etapas da atividade demoníaca, três etapas, a infestação, a opressão e a possessão. Valak, o invasor, o invasor, o profano, o marquês das serpentes, feroz, feroz, feroz na história, feroz. E tem que achar um artefato, já vê a imagem de Santa Luzia ali, já começa uma conexão, uma conexão da Thaísa Farmiga, da freirazinha com Santa Luzia, a gente vê isso, que ela é uma descendente de Santa Luzia, Santa Luzia que vocês não conhecem, é uma freira que perdeu os olhos, foi arrancado os olhos dela pelos pagãos lá, e ela virou santa, ela não foi queimada, quando tentaram queimar ela, ela não pegou fogo. Thaísa Farmiga, a freira taca fogo nela, ela não pega fogo, porque ela é descendente de Santa Luzia. E tem uma caixinha ali com os olhos de Santa Luzia, os olhos de Santa Luzia, manda o diabo ir embora, manda o diabo ir embora nessa história. Olha, eu gostei, eu gostei, filme bom, filme bom. Talvez não seja tão bom quanto o primeiro, talvez não seja tão legal, tão batida de terror quanto o primeiro filme, mas a pegada, o Jonas Blanquete, possuído ali, a relação deles com as crianças também, o elenco, tem um elenco infantil, tem a professora Ana Poblewal, professora, Bonnie Arons, Bonnie Arons é a Valak, Bonnie Arons é a freira, né? Catelinho Rose Dunay, Catelinho Rose Dunay é uma das mais crianças que mais tem texto ali da escola, ela sofre bullying, mas ela gosta do French, e Valak em cima, Valak em cima o tempo todo. Tá estreando essa semana, tá? Tá estreando essa semana, eu daria uma nota, talvez uma nota 7, pode até cair pra 6, pode até cair pra 6, e o primeiro filme ele tem um ritmo mais corrido na história. consegue derrotar a Valak, derrota a Valak com os artefatos de Santa Luzia, e no final, no finalzinho da história, o que a gente tem? Casal Warren atendendo o telefone, casal Warren atendendo o telefone, e aconteceu alguma coisa, um padre chamou eles, ou seja, é uma invocação do Mal 4, que vai vir por aí. A Freira 2, a Freira 2, Valak, sai das revistas, mural de revista, sai do quadro da parede, e eles conseguem dar um bode pra gente. Possivelmente, além dos filmes de Freira Valak, vai ter esse bode. O bode tá no mural da igreja ali, tá no mural, de repente o bode não tá mais no mural da igreja, e vai correndo atrás de todo mundo. O bode querendo pegar o bode, o bode parece até um lobisomem, é uma mistura de lobisomem com o bode ali, correndo atrás da pessoa. Pode ser que o novo personagem esteja surgindo agora, maléfico, na franquia Invocação do Mal, na franquia Freira, o bode malévolo. Valak, Valak tá nos cinemas, vai assistir, eu acho que vale o ingresso de vocês, conversa aqui com a gente, fanzinho, fanzinho, eu sou o Lex, a gente fala sempre de filmes de terror, sempre das novidades, malévolas e satânicas dos filmes de terror pra vocês. Se inscreve, compartilha Valak, compartilha Valak com teus amigos, e conversa, fala comigo o que você achou. Gostou da primeira-feira? Gostou desse segundo filme da Freira? Thaísa Farmiga, com Santa Luzia, o poder de Santa Luzia. Beijo, 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 beijo,